Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais uma resenha aqui para o canal. A primeira resenha que eu fiz aqui foi do meu micro-ondas. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o link na descrição e um card aqui em cima também para vocês poderem conferir. E a resenha de hoje é do meu aspirador de pó vertical da Mundial. Eu vou dar a minha opinião sincera do que eu estou achando dele e também falar dos pontos positivos e negativos dele também. Se você chegou aqui no canal através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar as notificações. Ah, e também gente, não se esqueça de avaliar o vídeo. Eu vou deixar algumas cenas passando enquanto eu falo para vocês para o vídeo ficar mais rápido, né? Bom, eu comprei meu aspirador na loja 100. Eu paguei, se eu não me engano, foi por volta de 200 reais. Mas eu pesquisei na internet e na internet ele está por volta de 154 reais, 159 reais, mais o frete. Ou seja, eu acredito que você acaba pagando um pouco menos comprando pela internet. Eu falo algumas características dele antes de dar o meu update, né? Certinho para vocês. Ele não precisa de saco coletor. O aspirador convencional, o grande, o normal, ele geralmente tem aquela parte que você tem que tirar o saco e tudo mais. E esse não precisa. Ele, inclusive, é super fácil. Quando você termina de usar ele, é só você descartar a sujeira e passar uma aguinha. Eu nunca passei água com sabão, embora no manual fala que pode passar água com sabão neutro e tudo mais. Só que eu sempre passei apenas água e deu super certo. E é super rápido de fazer isso. Ele tem 600 watts e eu acho ele muito potente. Falo isso porque quando eu pesquisei referente sobre os aspiradores verticais, tinha um aspirador que tinha até 20 watts, né? Ou seja, bem fraquinho mesmo. E esse, ele é bem forte, principalmente quando ele está limpo. Ele aspira muito bem, sujeiras miúdas. Ele é ótimo, gente. Então, 600 watts eu acho perfeito para um aspirador vertical. E o legal dele também é que o cabo tem 3 metros. Como eu moro em apartamento, muitas vezes eu consigo, dependendo de onde eu ligo a tomada, aspirar 2, 3 cómodos de uma vez sem precisar tirar da tomada. Eu sei que tem aspirador que tem um cabo bem maior, né? Claro. Mas o tamanho dele aqui, como eu moro em apartamento, já está ótimo. Eu andei pesquisando e algumas pessoas falaram que conforme você vai utilizando ele, ele esquenta bastante e acaba desligando. Isso já é programado para não danificar o motor do aparelho. Aqui em casa, eu já usei, eu acho que 10 minutos seguidos. Ele realmente esquenta muito, porém não desligou. Mas eu acredito que se você ficar ali 15, 20, 30 minutos, pode ser que ele desligue sim. Ele é bem barulhento. Eu acho que não tem como. O aspirador sempre é bem barulhento. barulhento. Mas a gente acaba se acostumando com o barulho. Ele não é aquela coisa, tipo, sabe, que não dá... Tem que colocar até fone de ouvido, né? Pra tanto. Uma coisa que eu achei interessante e que me chamou a atenção para poder comprar esse aspirador da Mondial é que ele vem com 3 bocais. Ele vem com um que é bem fininho, que você pode aspirar em cantos, teias de aranha. Ele cabe em qualquer lugar. Ele tem uma escovinha para você poder aspirar o tapete, né? Se não for aquele tapete todo peludo, sofá, colchão, a minha cadeira também e a parte da vassoura. Um ponto que eu queria ressaltar também é que eu tô usando esse aspirador já tem mais de um mês e eu não notei nenhuma diferença na conta de luz. Então, eu tô usando bastante, assim, praticamente todos os dias eu ligo ele e eu não percebi nenhuma diferença. Eu estou amando ele, gente, assim, amando mesmo. Eu nunca tive um outro aspirador, né? Além desse. Mas é muito viciante, sabe? Porque ele é muito mais prático do que você pegar uma vassoura ali, ficar varrendo, levantando pó. É bem simples e meio que é viciante. Eu pego ele pra aspirar só um cômodo e de repente eu tô aspirando tudo. As paredes, o teto, os outros cômodos. Ele auxilia bastante para poder fazer uma faxina. Eu não tenho a base, né, do outro pra falar pra vocês, assim, eu sei que o outro é bem mais potente. Porém, eu gosto de praticidade, eu gosto de coisas práticas. E eu sei que o outro você tem que ficar desmontando, você tem que guardar ali, ele é bem grande. Como a gente mora em apartamento, a gente não tem muita opção dos lugares para poder guardar. Então, eu gostei dele por causa disso, sabe? Pra gente aqui em casa que tem gatos, ele ajuda muito porque é pelo pra tudo quanto é lado, gente. Assim, eu fico chocada quando eu vou dispensar a sujeira e tem aquele bolo, sabe? Aqueles bolos de pelo, assim, você fala, nossa, com a vassoura nunca que eu conseguiria tirar tudo isso, sabe? Pra quem tem animal de estimação principalmente, eu acho que vale muito a pena. Agora eu vou falar pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Eu gosto bastante de falar isso na resenha, né? Porque sempre tem um ponto negativo pra ressaltar. E, gente, eu gosto sempre de lembrar também que essa resenha, ela não é patrocinada por ninguém, não estou sendo paga, sabe? É que nem eu falei, é minha opinião sincera sobre o produto. E eu gostei de fazer esse tipo de resenha porque quando eu fui comprar o meu, eu pesquisei muito na internet. Eu assisti muita resenha de muitos tipos de aspiradores, marcas, modelos. E isso me ajudou bastante na minha escolha. Então vamos lá para os pontos positivos. O primeiro ponto positivo dele é que ele é bem, como eu disse, ele é bem potente, ele pega bem as sujeiras miúdas. Ele não é pesado. No começo você pode até achar um pouquinho pesado pra quem não é acostumado a usar aspirador. Mas depois você acaba se acostumando e ele é super leve. Terceiro ponto é que ele gasta pouca energia, como eu já falei pra vocês. Ele é prático tanto pra usar como também para poder guardar. E o último ponto é que eu particularmente acho o design dele muito bonito. Ele é vermelho e tudo mais, assim. Eu sei que não é nem... Tipo, eu sei que tem outras marcas, modelos, que é um pouco mais bonito que esse. Agora eu vou falar para vocês os pontos negativos. Um ponto negativo dele é o material. Eu acho o material dele muito frágil. Ele tem um material de acrílico. Ele nunca caiu nas minhas mãos. Mas eu acho que se ele cair, dependendo da queda, pode ser que rache. Então é uma parte, assim, que eu acho que deixa um pouco a desejar. O outro ponto negativo nele é que em tapete felpudo eu achei que ele não aspira tão bem assim. Porque fica aquela sujeira entre o... Geralmente eu que tenho criança, às vezes tem papel de bala. Ou às vezes cai alguma sujeirinha, alguma coisa assim. E ele não consegue aspirar. Eu geralmente uso a vassoura normal dele pra poder fazer isso. Porque aquela parte lá que eu falei pra vocês, da escovinha, não dá pra poder... Pelo menos eu acho meio desconfortável pra poder passar na parte do tapete. Uma tática que eu uso pra poder aspirar melhor as sujeirinhas que fica entre os pelos do tapete é tirar o bocal e deixar ele sem bocal nenhum. E passando assim eu acho que funciona muito mais do que com qualquer outro bocal que eu coloque. Um outro ponto é que ele não aspira sujeira muito grande. É um ponto aí que eu acho que deixa um pouco a desejar porque a entrada dele é bem pequena. Apesar dos pontos negativos, todo tipo de eletrodoméstico, qualquer produto que você compra, sempre vai ter algum ponto ali negativo. Eu estou gostando muito, muito dele. Então se você tá aí, né, na dúvida de qual aspirador comprar, eu sei que tem outras marcas que são mais caras, mas se você quer algo acessível, prático, né, que caiba no seu bolso, eu acho que vale a pena sim você comprar esse da Mundial. Ele ajuda muito na hora da limpeza. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm algum outro tipo de aspirador, se vocês pretendem comprar esse aspirador, então, de outra marca. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de avaliar o vídeo, ativar as notificações. Deixe também sugestões de vídeos que vocês queiram assistir aqui nos comentários, ok? Então, um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!